Olá, começa agora o STJ Notícias, o programa para você ficar bem informado sobre alguns dos últimos destaques entre os julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver, limite de 1% para rotulagem de alimentos transgênicos é considerado legal. Direito real de habitação pode ser mitigado se não atender finalidade social. E além disso, na semana do Dia da Consciência Negra, trazemos reportagem especial sobre como o racismo estrutural pode estar presente em falhas no reconhecimento criminal. Eu sou Samanta Pessanha e o STJ Notícias está no ar. E a gente abre o programa de hoje falando sobre alimentos transgênicos. A produção agrícola de organismos geneticamente modificados começou no Brasil em 1998. De lá para cá, esse cultivo cresceu bastante e hoje o país ocupa a segunda posição no ranking mundial de cultivo transgênico. As taxas de adoção de transgênicos são de quase 100% nas culturas de soja, algodão e milho. De olho nesse cenário, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela legalidade do decreto de 2003 que define que os alimentos com mais de 1% de transgênicos devem trazer essa informação no rótulo. Confira na reportagem. Você sabe o que representa esse símbolo? Não. Não, nunca ouvi falar, nem sei o que é. Nem noção. Esse T aí? É. Isso aí não. Me ajuda aí. O ícone identifica um produto transgênico. Ana Brasileira é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Ela explica as características desses itens e as implicações para a saúde e para o meio ambiente. Você pode adicionar uma característica que a planta não tinha ou você pode modificar, melhorar uma pré-existente. Então, transgênico é exatamente isso. Você pegou um gene que vem de outro organismo, por isso que é um transgênico, e você coloca nesse organismo. Hoje em dia, para você plantar uma planta transgênico ou ter qualquer produto transgênico, você tem que passar por uma série de fiscalizações que são coordenadas pela CTN Bio, que é o Comitê Nacional de Biossegurança, que avaliam qualquer risco potencial, seja para o meio ambiente, seja para a saúde humana, para a saúde animal. Então, tudo é avaliado e somente aquelas características ou aqueles produtos que não vão ter nenhum risco são liberados para uso comercial. Então, é realmente um produto muito seguro. No caso analisado, o Ministério Público Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor questionaram a legalidade do Decreto 3.871 de 2001. O dispositivo disciplinava rotulagem para alimentos com até 4% de organismos geneticamente modificados na composição. No curso do processo, o Decreto 4.680 de 2003 substituiu o original e reduziu esse limite para 1%. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão de primeira instância e entendeu que o consumidor tem direito à informação, que deve ser incluída nos rótulos em todos os casos, independentemente de quantidades. A União e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação recorreram ao STJ. Para o relator na segunda turma, o ministro Francisco Falcão, a decisão do Tribunal de Origem ultrapassou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele ressaltou que o limite de 1% é suficiente para conciliar os interesses de desenvolvimento econômico e tecnológico com a segurança do consumidor, sem comprometer a saúde pública. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado concluiu pela legalidade do Decreto 4.680 de 2003, que regulamenta o direito à informação quanto aos alimentos transgênicos. Direito real de habitação. Terceira turma do STJ decide que é possível mitigação em processo de herança se não for atendida a finalidade social. Em um caso envolvendo o direito real de habitação que chegou ao STJ, a terceira turma decidiu que esse direito pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o cônjuge ou companheiro sobrevivente tiver recursos financeiros suficientes para assegurar a própria subsistência e moradia em condições dignas. No caso julgado, dois irmãos ajuizaram a ação de inventário argumentando que o direito real de habitação da viúva do pai poderia ser mitigado em favor dos direitos de herança e de propriedade, já que a mulher do falecido possuía recursos suficientes para se manter financeiramente, como uma pensão equivalente ao salário de procurador federal em atividade, além de possuir mais de R$ 400 mil em conta bancária. Segundo os herdeiros, isso permitiria à viúva morar em um imóvel de padrão semelhante ou superior ao deixado pelo marido. Em primeira e em segunda instância, o pedido dos irmãos foi negado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro enfatizou que o direito real de habitação é um mecanismo de proteção do cônjuge ou companheiro sobrevivente, evitando sua exclusão do imóvel familiar, independentemente da existência de outros bens no inventário. Mas no voto para dar provimento ao recurso especial, a ministra relatora Nancy Andrigue observou que esse direito não é absoluto e, em situações específicas, pode ser mitigado, especialmente quando não for atendida a respectiva finalidade social. Segundo a ministra, como regra geral, o direito real de habitação deve ser garantido ao cônjuge sobrevivente, desde que cumpridos os requisitos legais, podendo esse direito ser relativizado em situações excepcionais, quando a manutenção do mesmo acarretar prejuízos insustentáveis aos herdeiros e não se justificar diante das condições econômicas e pessoais do cônjuge sobrevivente. E para entender melhor o que prevê o direito real de habitação, vamos conferir agora a explicação da advogada Mara Carvalho, especialista em direito de família. Protege o cônjuge para não ficar a ver navios, viver na miserabilidade, então é um direito constitucional à habitação. Ele é aplicável ao cônjuge sobrevivente e cabe em qualquer regime de casamento, desde a separação de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, qualquer regime, inclusive, ao companheiro. Lembrando que todo esse regramento aplica-se à união estável também. Comerciantes condenados por ocupação de área pública em Brasília podem regularizar construções de acordo com nova lei. Foi o que decidiu a primeira turma do STJ. Você sabe o que é um puxadinho? Em Brasília, esse termo é muito utilizado para definir construções feitas especialmente por comerciantes de bares e restaurantes em áreas irregulares localizadas ao lado dos estabelecimentos para aumentar a capacidade de receber clientes. Apesar de construídos em área pública, esses puxadinhos podem e devem ser regularizados, como explica o advogado especialista em direito imobiliário, Déuzio de Oliveira. Isso aconteceu inicialmente sem qualquer previsão legislativa local que pudesse autorizar. Com o passar do tempo, os órgãos de fiscalização, inclusive o Ministério Público, verificaram que aquela ocupação era irregular e não existia legislação própria para regulamentar a forma e a cobrança do preço público. Daí, tudo que foi feito anterior à legislação vigente não é válida, mas essas obras podem ser validadas, haja vista que possivelmente aqueles puxadinhos que foram feitos dentro dos princípios estabelecidos na lei e no decreto de regulamentação estão sujeitas à regularização. Um caso envolvendo a falta de regularização de puxadinhos com a condenação do judiciário local chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Alguns estabelecimentos comerciais e o Distrito Federal foram condenados em ação civil pública por ocupação irregular de áreas aqui no bairro Asa Norte, em Brasília. A condenação transitou em julgado há mais de 10 anos, mas o Distrito Federal não cumpriu a obrigação de demolir as estruturas. O DF pediu que fosse suspensa a execução do julgado, considerando a superveniência da lei distrital que passou a autorizar a ocupação das áreas públicas conjugadas aos blocos comerciais mediante outorga onerosa de uso. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirmou a sentença de primeiro grau e negou o pedido. Ao analisar o caso na primeira turma do STJ, o ministro relator, Paulo Sérgio Domingues, explicou que a coisa julgada pode ser flexibilizada quando há mudanças significativas nas circunstâncias, como foi o caso da nova lei. Ele afirmou que, diante desta alteração substancial nas regras, a sentença perdeu a eficácia. O colegiado seguiu o entendimento do relator e, assim, definiu que os condenados podem regularizar as construções. E agora vamos conferir outros destaques entre os julgamentos do STJ com o repórter Jaffer Araújo, que já está comigo aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Jaffer. Muito obrigado, Samanta. Vamos lá, então. O que você traz para a gente hoje? Então, Samanta, vou começar falando da decisão da terceira turma que considerou legal a atitude do YouTube, que, sem ordem judicial, removeu vídeos de um médico que divulgava tratamentos para a Covid-19 não recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Para os ministros, o provedor pode, por conta própria, retirar conteúdo que contrarie seus termos de uso, que são aquele conjunto de regras que a empresa de internet pode impor aos usuários. E temos outro destaque da terceira turma, não é, Jaffer? Explica melhor para a gente. Isso mesmo, Samanta. O colegiado decidiu que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento de bomba de insulina para os beneficiários diagnosticados com diabetes tipo 1, quando devidamente comprovada a necessidade do equipamento. Para os ministros, além de o sistema de infusão contínua de insulina ter comprovação de eficácia médica, não há autorização legal expressa para que as operadoras excluam essa cobertura de seus planos. Jaffer, quero agradecer novamente a sua participação aqui no programa. Até a próxima. Até a próxima, Samanta. Futuros juristas vieram ao Superior Tribunal de Justiça participar da final da sétima competição brasileira de processo. O evento é uma oportunidade para universitários vivenciarem uma sessão de julgamentos. Concentração, foco no processo e atenção aos mínimos detalhes da sustentação. Foi assim que estudantes de 28 faculdades de direito de todo o Brasil participaram da sétima competição brasileira de processo, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual com apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Os plenários da primeira turma, da segunda turma e da primeira sessão do STJ, que julgam processos do direito público, receberam a fase final da disputa. O caso que os estudantes atuaram era justamente desse ramo. Em um processo fictício, os graduandos em direito se dividiram em recorrente e recorrido em um processo do direito civil e tributário. O ministro Sérgio Cuquina acompanhou a grande final entre a Universidade Federal da Bahia e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele destacou o alto nível de preparação dos estudantes. A qualidade com que desempenharam as suas falas, com que se pronunciaram, deixa ver que já estão em um nível bastante satisfatório. Eu me senti efetivamente como ouvindo sustentações de advogados que tradicionalmente comparecem a esta corte. E chegado o grande momento, o vencedor da competição foi a PUC do Rio de Janeiro. Os estudantes comemoraram a oportunidade. É uma experiência única que eu nunca imaginei ter nessa idade, eu tenho 20 anos. E posso dizer que eu já sustentei no STJ, um dos maiores, se não o maior, tribunal do país hoje em dia. Mesmo sendo estudantes, a gente coloca em prática de fato o que é o trabalho que o advogado faz. Desde pesquisa, montagem de peças, até a própria sustentação oral aqui no tribunal. A gente estudou, empenhou várias no desenclaro, vários treinos. E a gente já está desde a primeira competição, o grupo da PUC sempre participou. E é a primeira vez que a gente tem esse título. Então, finalmente a gente conseguiu isso. Estou muito feliz. Em segundo lugar, ficou a equipe da Universidade Federal da Bahia. Realmente muito gratificante a gente, enquanto equipe, poder estar representando a Bahia e poder estar chegando na final dessa competição, que conta com equipes tão qualificadas e com referências no direito do processo civil. Então, estou muito feliz, de verdade. A competição é sempre uma experiência muito boa, porque a gente tem a oportunidade de debater os temas, mas também de conhecer pessoas de todas as universidades, das melhores universidades do país. Então, a experiência é indescritível. A gente sai daqui com um ganho profissional, de conhecimento, que não dá para calcular. O diretor-geral da Infam, ministro Benedito Gonçalves, exaltou a importância do evento. Enriquece muito o ensino, enriquece muito essa competição sadia, frutos positivos virão. Não só para vocês no futuro, como para todos nós que estamos aqui assistindo, como advogados, professores, juízes e promotores. Nesta semana do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, estamos lançando uma nova série do Contando Causas, podcast que aborda temas diversos julgados no STJ e com impacto no dia a dia da população. Vamos conferir. Como que minha foto foi parar lá no DDSI? Como que pegaram uma foto na minha da RGC? Chegou a ponto de eu querer me suicidar. Eu acho que essa perseguição contra mim está acontecendo pelo fato de eu ser negro, morador de comunidade, né, pobre. No departamento de polícia foram apresentadas as fotos de suspeitos e a vítima disse... Isso, a meu ver, é um grande, me perdo a expressão, um grande tapa na cara daquele que foi vítima de um erro judiciário. E essa nova série do podcast Contando Causas tem a apresentação da jornalista Fátima Uchoa, que tenho a alegria de receber agora aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, Fátima. Muito obrigada, Samanta. Honra e alegria toda a mim estar aqui com você e com o nosso público do STJ Notícias. É isso. Fátima, esse é um tema complexo e bem delicado, não é? E eu imagino como foi desafiador fazer esses quatro episódios, cada um deles, né? Então, conta pra gente o que o público vai conferir na nova série Preto Pobre da Periferia, as prisões injustas com base em reconhecimento fotográfico falho. Samanta, é o seguinte, profissionalmente falando, foi um dos maiores desafios pra mim enquanto jornalista, né? E, realmente, o trabalho aí envolveu meses de apuração, redação e edição até chegarmos ao resultado. O desafio envolveu não apenas o volume de informação, mas também a carga emocional presente nos personagens reais que a gente ouviu. Pra vocês terem uma ideia, é o seguinte, uma das histórias que trazemos é a de um homem preto, pobre e da periferia, que foi preso e condenado injustamente após ser acusado 62 vezes. Eu falei o seguinte, Samanta, 62 vezes, né? E isso com base em reconhecimentos falhos a partir de fotos dele encontradas na delegacia e que ele não tem a menor ideia como foram para lá. Nossa, Fátima, eu nem imagino também como é que fica abalada e até destruída a vida de uma pessoa condenada injustamente, não é? Por conta de um reconhecimento fotográfico falho, mas eu acredito que são casos como esse que te incentivam, não é? Incentivam a nós, jornalistas, e dão força também pra gente fazer séries como essa, não é, Fátima? É verdade. Eu sempre falo o seguinte, Samanta, a gente, enquanto jornalista, a gente tem obrigação de sempre ser porta-voz de vozes que são silenciadas, né? E ser essa ponte de informação que eu falo de pessoas à margem, né? Que são marginalizadas. E são casos como esse que fizeram o Superior Tribunal de Justiça liderar o debate no meio jurídico sobre a necessidade de o sistema de justiça criminal seguir e garantir o cumprimento de regras claras para a realização do reconhecimento fotográfico, com o objetivo, então, de evitar que essas injustiças se repitam, em especial contra a população negra, Samanta. É isso, é um assunto forte e extremamente necessário, vamos dizer assim. Então, conta pra gente onde é que a gente pode conferir os episódios, Fátima. Tenho certeza de que todo mundo está bem curioso, né? Então, é só entrar no Spotify e digitar contando causas. Nesse perfil, você vai encontrar muitas outras séries sobre decisões aqui do STJ que tem tudo a ver com a nossa vida. Ah, e claro, né? Quem preferir pode conferir todo o material, todos os episódios, sintonizando a Rádio Justiça. Tá certo, Fátima. Obrigada novamente pela sua participação aqui no STJ Notícias e parabéns por essa série tão necessária. Eu que agradeço, Samanta, e parabéns também a toda a equipe que sempre esteve comigo nesses meses aí de apuração. Obrigada. Com certeza. Mas antes de ir embora, fica aqui um pouquinho com a gente ainda, tá bom? Por favor. Porque durante esta semana do Dia da Consciência Negra, além do novo podcast, nós preparamos uma reportagem especial que também aborda como o racismo estrutural pode estar ligado às falhas no reconhecimento pessoal e por foto. E eu te convido também a assistirmos. Vamos lá. Silva, o sobrenome mais comum no Brasil. Milhões de cidadãos e cidadãs carregam a nomenclatura nas certidões de nascimento, passaportes, carteiras de trabalho e outros documentos. Mas além do sobrenome, o que Robert Medeiros da Silva Santos, Silvio José da Silva Marques e Carlos Edmilson da Silva tem em comum. Eles foram reconhecidos de forma equivocada, condenados e cumpriram parte da pena por crimes que não cometeram. Fiquei preso por 12 anos de prisão injustamente. Minha vida antes da prisão era uma vida digna, uma vida voltada para a família e sonhos que foram impedidos. Por duas vezes eu tentei tirar a minha própria vida, mas eu pensava na minha mãe. No meu passado, não tem como pegar uma borracha e apagar. Ele sempre vai estar carregado comigo, como uma tatuagem escrita na minha perna. A Taliba Neto é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal há 18 anos. Atualmente é responsável pelas investigações em Ceilândia, região administrativa mais populosa do Distrito Federal, localizada a 30 quilômetros de Brasília. Segundo ele, o reconhecimento deve ser feito de forma rigorosa para assegurar os direitos de todas as partes envolvidas, conforme o que está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Segundo os mandamentos legais, a pessoa que dá a realizar o reconhecimento, ela deve primeiramente indicar as características físicas da pessoa investigada. Depois disso, nós devemos colocar a pessoa que suspeitamos ser o autor do crime, o investigado, em uma linha, juntamente com pessoas com as mesmas características físicas ou com características físicas semelhantes, para que a vítima ou a testemunha possa reconhecê-lo. Isso é muito importante fazer para que a gente não induza a vítima a reconhecer uma pessoa de forma errada. Por foto, também é possível fazer o reconhecimento de uma pessoa suspeita. O Superior Tribunal de Justiça entende que, além de seguir o mesmo procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico deve ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial. Ou seja, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo. Mas não foi o que aconteceu com o Carlos Edmilson da Silva e o caso dele chegou ao STJ. Após ser condenado em vários casos de estupro, a quinta turma do STJ absolveu o Carlos Edmilson da Silva. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que as condenações foram baseadas unicamente na palavra das vítimas após reconhecimento por foto e presencial, mas sem que as regras legais fossem observadas. Para a advogada Lázara Carvalho, especialista nas relações étnico-raciais e direitos humanos, muitas das falhas do reconhecimento fotográfico podem estar ligadas ao racismo estrutural. Você ouve muitas pessoas dizerem a frase de Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Só que num processo onde o racismo é estrutural, estruturante e institucional como o nosso país, nós precisamos dar alguns passos atrás para conseguir chegar numa perspectiva antirracista. Porque, embora eu diga que sou antirracista, quando fala num suspeito, qual é a primeira imagem que vem à minha mente? Normalmente é a estatura mediana, pele negra, cabelos curtos. Se a gente sair aqui, na rua, nós acharíamos pelo menos 12 pessoas culpadas com muita facilidade. Então, é necessário que tantos julgadores, o sistema de justiça e toda a sociedade faça essa reflexão. Todos nós nascemos numa sociedade racista e todos nós estamos comprometidos com o racismo estrutural. Agora, até que ponto esse racismo estrutural ainda atua em você? Dados divulgados pelo gabinete do ministro Rogério Schietti Cruz mostram que em 2023, das 377 decisões do STJ que revogaram a prisão provisória ou absorveram réus devido a falhas no reconhecimento como autores de crimes, 281 tiveram como fundamento a existência de erros na identificação por meio de fotografias. O índice corresponde a 74,6% do total. Tantos equívocos levaram o STJ a consolidar entendimento de que o passo a passo legal do reconhecimento criminal não se trata de mera formalidade. Sempre tem por trás de cada uma dessas investigações uma pessoa. Uma pessoa, as suas famílias, as suas relações, a sua história de vida. Quando a gente consegue olhar para um tribunal da importância do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania aqui no Brasil, e entender este compromisso, determinando que o reconhecimento não é só uma recomendação, mas ele é obrigatório do ponto de vista do que diz a legislação processual penal, realmente algo que nos dá esperança e expectativa de que, de fato, a gente vai construir um sistema de justiça muito mais eficiente e melhor para todos nós. E vamos ficando por aqui. Além do STJ Notícias, se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos como opções para você o site oficial e os perfis do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri